Lua em verano, fim de escola, hoje canta marindis Filha, irmã, te amamos e nos faz feliz Oi, vaqueiro, traz o meu amor pra brincar Um, dois, três, quatro E agora, e agora, e agora minha mocidade de cidadania A jovem presidente de Assis, mestre Marata, uso de bateria Meu tambor vai tremer, a luz vai balançar Quando a mocidade passa, um tiquitiquitá de madeira Não vai se espalhar nessa magia Parintis, parintis, sentamos nesse fogo matiz Parintis, sofreram paz Filha, sofreram paz Terra de maldereiros Feroz, aldeireiros Chão de muitas glórias Lutas de vitórias Um canto sagrado manieto Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh